O que é o projeto de reabilitação? 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 de Intec a Bemacea e Laleia. É mais de 12 quilômetros long e há 16 canais de irrigação. 780 hectares de água é submetida e há cerca de 600 casas. Projeto Né lhe ajudou o benefício da comunidade agricultura local. Na dia, o turismo nasceu um grande serviço de Fati, o turismo nasceu de apartamento internacional. O turismo nasceu de likas, ele não se está dando que atrapasse o futuro. Nós kunciamos mais de 200 trabalhadores de Timorídeo na região. Nós continuamos ensinando e treinam eles sobre como manter o que sejam preparada, sobre como manter o qualidade e como manter a segurança. Eu acredito que eles tiveram habilidades, e eles aprendem a importância de atitude serios para o trabalho de nós. Eu acredito que ele não é uma vaga, porque ele não é uma vaga. Ia expectativa, dizia que membros comunidade local RASIC compõe o serviço Manutenção. O projeto de irrigação é um modelo para o projeto de desenvolvimento para o projeto de desenvolvimento de comunidade e respeito com o costume local para o sucesso sustentável com a comunidade de Sira, e a ter uma barata de larga, e a futura Oinmai. O projeto de desenvolvimento de comunidade e respeito com o costume local, primeiro, precisamos de todos os escolas, o Ministério do Brasil, o plano de planejamento. Onde está a base de desenvolvimento de comunidade e respeito com o time de ensino? O que é o trabalho? O que tem como um grupo de comunidade e respeito com o koto de Espiral? É um movimento que o país seja Sto, e o que um corpo de comunidade e respeito com o coto. O modelo de pesco-es, o governo de Sira, e o governo de Sira, e o governo de Sira, e o governo de Sira-Enter importante para o desenvolvimento e a região Manatuto no Baukau. Eu quero dizer muito obrigado aos trabalhadores de Laleia e Bemace. Eu aprecio que eles têm uma boa performance. No futuro, eu quero voltar à Kimoleste e trabalhar com eles novamente. Um abraço! E aí 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 E aí